A seguir, Jornal da Seis. A seguir, Jornal da Seis. A seguir, Jornal da Seis. Principalmente pelos estados do sul e do sudeste do Brasil, quase metade no estado de São Paulo. Assim, os ítalo-brasileiros são considerados a maior população de descendentes de italianos fora da Itália. No Parque de Exposições Wanderlei Burman, durante a Expo Juí, você pode conhecer mais a Itália. O nosso diferencial é a comida italiana. Então, nós temos a casa, que tem um cardápio bem variado. Nós temos a cantina, que tem também comida típica do italiano. E também o cantão, onde a gente está coordenando esse espaço, também que é comida típica do italiano. Bem variado, bastante opções. Onde as pessoas de fora vêm nos visitar e vêm gostar da nossa comida. Quem visita a casa, além da culinária, tem noites que tem dança, tem apresentações artísticas, um pouco de música também italiana? Também temos. Temos o grupo Belviver, que é um grupo que anima bastante. Nós temos dois grupos de dança, o Pimpinelli e o Giovannotti, também, que se apresentam quase todas as noites na casa. E também se apresentam no palco das etnias. Eles têm horário e eles fazem a apresentação de quase todas as noites. Quem visita o parque aqui encontra um pedacinho da Itália? Com certeza. Pode vir aqui, que alguma coisa da Itália, ele se encontra aqui. E as pessoas conversam, as pessoas da etnia mais antiga. Contam um pouquinho do passado que os nossos antepassados viveram e aqui se encontram também. Os amantes de boa massa italiana, um bom vinho, sucos, devem visitar a casa italiana na Espoijui, que possui espaços amplos e com comida típica. Nos conte um pouquinho da culinária e qual o segredo de vocês. Olha, segredo a gente não tem, porque nós somos assim, a gente toda é voluntária. Quando tem o jantar dançante, nós somos voluntárias. Aqui na cantina, também são voluntárias, que é o grupo de Canto Bell Vivere. E eu comando a cantina durante a feira. E quando tem o jantar dançante, chefe de cozinha lá. Então, nos jantares, a gente é voluntária. Lá embaixo, nós estamos servindo galeto, massa, polenta, saladas e arroz. É o prato típico, né? Na cantina, temos todo esse cardápio ali, que está bombando de novo, né? Que a gente tem a portaia, a brachola, a brusqueta, o calzone, o pastelo, picadinho, suco de uva, chope de vinho. Então, é todas as noites e é sucesso total, né? Então, na retaguarda, lá está toda a nossa turminha trabalhando, picando. Passamos o dia inteiro picando. Tem a pizzaria e tem a casa do Nelson, que daí também é... Daí o cardápio são 35 pratos que o Nelson tem, né? Que também é sobre... Daí tem torté, tem sopa de capelete, tem carne de porco, tem bife à milanesa. É sobremesa, saladas. Eu nem sei quantos pratos ele tem, porque eu nem subi direito ali em cima, né? Então, a gente assim, mais eu estou enfiada dentro da cantina agora, que é a minha paixão, é a cantina. A embaixatriz da etnia italiana está realizada por representar esta etnia tão rica. Para mim é sempre um orgulho representar a minha etnia, porque eu sou descendente italiana, né? Das duas partes da minha família. Então, para mim é muito gratificante estar aqui, no meio dos meus descendentes, de pessoas maravilhosas que me acolheram como uma família. Então, estar entre a etnia italiana, para mim, é muito prazeroso. E ontem foi comemorado o Dia do Professor. E para homenageá-los, diversas atividades foram realizadas na Expo Ijuí. Para comemorar o Dia do Professor, a 36ª Coordenadoria Regional de Educação, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, promoveu ontem o Dia da Educação no Parque. A ação integra a programação da Expo Ijuí-Fenadi. Entre as ações desenvolvidas, ontem se destaca a apresentação das bandas marciais das escolas municipais e estaduais. E mostra de trabalhos das ações pedagógicas desenvolvidas pelos alunos. Centenas de árvores caíram em vários pontos da cidade. Segundo a IPTC, 13 delas obstruíram ruas e avenidas e estão tendo prioridade na remoção. No início da manhã, o trânsito estava lento na Avenida Ipiranga, nas proximidades da Getúlio Vargas. A árvore que caiu danificou a entrada desse prédio e atingiu a iluminação pública. Também no Menino Deus, na Rua Miguel Couto, quase esquina com a Padre Cacique, sobrou pouco espaço para os veículos transitarem. Na Rua Bastian, próximo ao Shopping Praia de Belas, o trânsito também ficou interrompido. Outra árvore trancou a garagem desse prédio residencial. Ninguém saiu, né? E ligamos para lá, 24 horas deram para vir cortar. Foi bem violento, o vento foi bem forte, né? E estava vendo o estrago aí que deu aí. Vários bairros ficaram sem energia elétrica desde as 11 horas da noite de ontem. Muitas sinaleiras não estão funcionando. Nos pontos mais movimentados, agentes de trânsito faziam o monitoramento. O temporal praticamente destruiu a quadra da escola Imperadores do Samba. A tempestade começou durante o ensaio da escola e trouxe pânico aos frequentadores. E levantou em segundos. Mesmo o segundo que estava em pé, estava do estado que está, as lonas. E muita gente que estava assistindo o ensaio, né? No meio do temporal e acabaram algumas pessoas se machucando, né? Graças a Deus com ferimentos leves, né? Quase toda a estrutura da escola de samba foi afetada. O toldo que cobre a quadra foi parar no estacionamento, danificando vários carros. Pelo monitoramento do SEIC, o Centro Integrado de Comando da Capital, os ventos da tempestade de ontem à noite chegaram a 116 km por hora. No hospital de clínicas, os vidros de janelas do 12º e do 13º andar quebraram com a força do vento. A água da chuva alagou várias salas, inclusive nove leitos na área restrita do bloco cirúrgico. Sete continuam interditados. Cirurgias de pequeno porte estão temporariamente suspensas. O hospital pede que os pacientes evitem buscar a emergência pelas próximas 48 horas. Na rodoviária de Porto Alegre, mais uma vez, a água subiu e alagou o comércio na parte mais baixa. É a segunda vez nessa semana. Hoje vai ser complicado, porque não tem luz, né? Apesar de não ter luz, não sabe se a chuva vai voltar, vai inundar de novo, tem que limpar, né? Não temos carne, não temos nada. É complicado daí. Algumas lojas nem abriram. Em várias, foi preciso secar tudo duas vezes, por causa da chuva forte, antes das oito da manhã. Deu a chuva forte e encheu mais ainda. Fiz umas imagens, até tirei foto, fiz um vídeo da água subindo muito rápido. A água chegou aqui, chegou muito rápido a água. A operação dos ônibus não foi afetada, mas como o DEP continua precisando desligar de tempos em tempos a casa de bombas da rodoviária para evitar o superaquecimento, o Dyer monitora a situação. A gente não teve que fazer nenhuma alteração nos horários dos ônibus, na saída. Os passageiros com alguma dificuldade estão conseguindo acessar as plataformas de embarque. Isso está preservado, que é o que nos preocupa, assim, de uma maneira mais ampla. Isso aqui é muito triste. A gente sabe que os lojistas estão se virando como podem. Então, nesse momento, o que eu posso oferecer para eles é a minha solidariedade e o apoio, se tiver alguma outra medida que a gente possa tomar. E ontem, quem visitou o Parque de Exposições teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre um grupo aqui de perto. Uma tribo indígena de Santo Ângelo fez uma belíssima apresentação. Um grupo de 16 índios da Reserva Indígena Tecoá-Piau, Aldeia Nova, de Santo Ângelo, realizou apresentações de dança e canto no palco das etnias. As apresentações fazem parte do projeto Mosaico Cultural na Expo Juífera de 2015, patrocinado pela LIC, Lei de Incentivo à Cultura. O cacique da aldeia, Anildo Romeu, disse que as danças e cantos são um ritual na aldeia. Que na verdade é na nossa cultura mesmo. Essa é a cultura que nós temos, né? As crianças se desenvolvem com isso. Porque cantar, dançar é a alegria deles. Então, quando algumas tocam, toca violão, violino, já começam as crianças a se entreinar, né? Se ensaiando, vai assim por diante. Então, sempre as crianças já começam a aprender desde que nascem, né? Ele enfatiza o preconceito que ainda sofrem. Olha, a gente sempre passa muito de preconceito e de racismo, né? Que, na verdade, como tinha falado o bugre, né? Bugre, pra nós, é uma ofensa. Que palavra não é boa, né? É racismo mesmo. Porque nos ofende muito quando fala. Então, desse preconceito, a gente passa muitas vezes. Mas isso, pra nós, não impede que a gente deixe a nossa cultura. E que cada vez mais a gente valoriza. Por exemplo, as crianças. O coral sempre valoriza, né? Então, cada vez mais a gente fortalece, né? Pra se melhorar, pra viver a nossa mais cultura. Manter mais a nossa cultura. Então, vai assim, sempre lutando, né? A mestranda em Antropologia Estela Mares, atualmente, está praticamente morando com o grupo. Bem, eu acompanho eles, mais ou menos, desde 2005, que foi o período em que eu conheci essa família, quando ainda morava na região de São Miguel das Missões. Nós precisamos fazer um trabalho de informação com a sociedade. Porque muitas pessoas têm uma visão, ah, são índios, estão vindo, vão acompanhar, vão tomar nossas terras. Uma série de coisas que, como o Anildo falou hoje na entrevista e durante o show no palco, da questão do racismo, do preconceito, né? E aí eu percebo isso durante o espaço mesmo em que nós andamos aqui na feira hoje, durante todo o dia. As pessoas olham diferente pra eles e pra nós que estamos acompanhando eles também, né? Então, eu acho que o nosso papel social não basta só fazer um trabalho pra deixar numa biblioteca de uma universidade, mas sim acompanhar eles e poder dar esse suporte pra que as pessoas da comunidade ou das comunidades percebam a importância deles também nesse meio que nos circunda. Atualmente, são 35 índios morando na reserva. Realmente uma belíssima apresentação desse grupo indígena de Santuã. E uma curiosidade sobre eles. Ontem em conversa me contaram que a palavra bugre significa pessoa sem alma. Por isso, então, que eles não gostam de ser chamados desta forma. E quem abrilhentou o anfiteatro ontem à noite foi o grupo Os Fagundes. E eles conversaram conosco. Os Fagundes. A banda, que foi criada em 2001 pela família de músicos, já consagrada no cenário musical do Rio Grande do Sul, composta por Bagre, Fagundes e seus filhos, Neto e Ernesto. Além de seu irmão, Nico Fagundes, que faleceu neste ano de 2015. Olha, foi um ano bastante difícil. A gente viveu a emoção de estarmos aí, né? Semana Farroupilha. Primeira semana Farroupilha sem o tio Nico. Mas sem o tio Nico apenas fisicamente, né? Porque o tio Nico está na nossa história. O tio Nico está nas nossas canções. Nós fizemos um DVD em Porto Alegre, que foi lançado agora há pouco, que foi um show ao vivo no auditório Araújo Viana, um dos maiores auditórios do Brasil, com a presença do tio Nico. Ou seja, o espetáculo se tornou histórico para a família, pela emoção de poder estar com ele, meu companheiro, que o pai nos ensinou, meu pai, Bagre Fagundes. Eu estou aqui com o Ernesto, com o Bagre Fagundes. O Ernesto, meu mano, meu pai. E eles sabem da importância que o tio Nico tem para toda a nossa família, né? Uma figura muito singular para a tradição do Rio Grande do Sul. A vida inteira se dedicou a estudar, a aprender e a ensinar essa tradição tão importante para nós. Então, a gente fica feliz quando chega numa cidade de tanta tradição e que ele tanto gostava de estar aqui, cuidando cada uma das etnias que ele havia estudado. Ele chegava aqui e aquilo se materializava na frente dele, porque a indumentária estava ali presente, o cuidado com a história, o cuidado com a formação dessa comunidade, ou seja, tudo aquilo que ele gostava. Então, a gente está muito feliz de continuar dando ênfase a essa história do tio Nico, principalmente aqui na cidade de Juiz, num momento importante. Ernesto salienta o trabalho que a família vem realizando. Ah, muito feliz, né, Luana? Poder dividir o palco com o meu mano, Neto Fagundes, meu parceiro de estrada, de vida, de tantos projetos e tantas cidades que a gente andou. O pai, que é o parceiro do tio Nico no Canto Alegretense, o autor do Canto Alegretense nos versos do seu irmão e nosso tio, Antônio Augusto Fagundes. E, ao mesmo tempo, eu represento no nosso espetáculo da família a integração com a cultura latino-americana. Então, no momento que a gente chega também numa festa que fala das etnias, essa origem latino-americana do Rio Grande do Sul, que é muito forte, e eu toco o bombo legueiro, que é um instrumento africano que chega na América Latina pelo noroeste argentino, pelo norte da Argentina, de Santiago del Esteiro, e hoje ele faz parte também da cena da música do Rio Grande do Sul. Então, tem o bombo legueiro do Ernesto, tem o canto épico do Neto Fagundes, tem a gaitinha de botão do Bagre Fagundes, tem a poesia do folclorista e historiador Antônio Augusto Fagundes e a renovação da nossa família através da harmonia e dos acordes do violão do Paulinho Fagundes, que é o nosso mano caçula, que estará no palco junto conosco, ao lado do Samuca do Acordeon, do Rodrigo Maia no contrabaixo e do Ricardo Arealte na bateria. Nossos parceiros desse DVD ao vivo dos Fagundes, um ano de 2015 inesquecível, porque foi um ano muito intenso, muito marcante, de muita alegria, de muita tristeza, de muita lágrima e de muito riso. Mas a vida é assim, a vida nos ensina cada vez mais a ser verdadeiros, a ter todos os sentimentos junto com a gente e aprender com todos eles. Bagrio Fagundes, compôs com o irmão Nico Fagundes, canto alegretense, uma das canções mais populares do Rio Grande do Sul. Nós somos de uma simplicidade que herdamos do pai e da mãe, a voz dos guris, que sempre vai nos levar em frente, especialmente porque nós temos uma fé inabalável no patrão velho lá de cima. orgulhosos dos nossos heróis do passado, orgulhosos da terra que Deus nos deu, orgulhosos da nossa história, orgulhosos porque os gaúchos fizeram este Estado. Isto aqui nada era nosso, é só olhar o tratado de Tordesilha para ver que nada era nosso. Mas nós empurramos o castelhano para o lado de lá do Uruguai. Isto aqui ficou brasileiro, pela vontade dos gaúchos, dos grandes gaúchos de 35, que nós reverenciamos, que nós comemoramos, que nós damos vivas, viva Bento Gonçalves, viva Davi Canabar, atira umas pedras na gente, mas não tem importância. Nós vamos continuar ensinando a nossa meninada, as nossas guriazinhas, os nossos peões pequenininhos, que nós temos que ter orgulho deste Estado, do Rio Grande do Sul. E assim nós vamos prosseguindo, com carinho, familiarmente, a célula principal de um país é a família. O nosso exemplo tem que partir da nossa casa, para depois atingir os municípios, os Estados e o país. E agora uma homenagem muito especial dos Fagundes para Luana, cantando assim, ouve o canto gaúchesco e brasileiro, nesta terra que eu amei, desde guri, flor de tuna, camuatim de mel campeiro, pedra-moura das quebradas, do Inhanduí. Valeu, Luana, um abraço, bom trabalho para ti. Conte com a gente sempre. O mundo quer construir o meu tribunano e o meu lar, cantando as próprias origens, qualquer mundo vai achar. Cantando as próprias origens, qualquer mundo vai achar. quebra-me achar. Legenda por Sônia Ruberti